No passado dia 14, a freguesia de Álgebra Rota recuou uns séculos no tempo e reconstruiu uma feira medieval. Esta é uma tradição que se cumpre todos os anos com o objetivo de comemorar a Batalha de São Jorge, onde há 624 anos, 6.500 portugueses comandados por Dom João I e Dom Nuno Álvares Pereira derrotaram mais de 30 mil espanhóis, garantindo assim a independência à Portugal. Vestiram-se trajes da época, criaram-se cenários, repetiram-se costumes e até os sabores medievais foram encontrados no pão da padeira, no mel, nas compotas, entre outras especialidades. Vista-se a rigor e participe nesta festa. A tradição é algo que Alcobassa gosta de preservar e, mais uma vez, recordou-se a Batalha de Álgebra Rota através de uma representação teatral, onde é feita uma reconstituição baseada em acontecimentos históricos medievais da época. A calçada tradicional da vila de Álgebra Rota voltou assim a transformar-se num verdadeiro desfile de personagens vestidas a rigor medieval. Camponeses, nobres, guerreiros, frades, representantes do povo que dão vida ao século XIV. Por isso, se decidir fazer uma visita a este magnífico encontro de tradições, poderá encontrar um leque de variadas atividades de animação de rua que não vai querer perder. Aplausos As ruas estreitas de Aljo Barrota são sonorizadas por tambores e gaitas de foles e inundadas por malabaristas e jograis que animam o recinto da Feira Medieval de Aljo Barrota. No final deste passeio não podemos deixar de sugerir que descubra Alcobaça. E por que não começar já esta semana e visitar a Feira de São Bernardo que decorre até dia 24 deste mês. Este evento oferece aos visitantes um leque diversificado de iniciativas que quanto a nós não deve perder. Divirta-se! Abertura 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 Abertura